E aí galera, bem-vindos a Maluca Inspiradas! Estamos num casarão gigante hoje e eu vou mostrar pra vocês uma pousada em Orlando, Kissimmee! E logo depois a gente vai mostrar uma outra opção muito mara de hospedagem por aqui pra vocês e eu tenho certeza que vocês vão se amarrar. Estão preparados? Segura aí, parte! Ó, como todo esquema de pousada, são vários quartos, uma cozinha pra todo mundo Ih, minhas coisas já estão aqui fazendo bagunça Temos uma sala... Anar Gente, vocês já conhecem essa figura, esse personagem? Renata, ela é a dona da bagaça toda Ela é que vai receber vocês aqui E também dona do Retro Station Restaurante italiano aqui em Kissimmee, pertinho da casa E a casa é nesse esqueminha assim, ó Esqueminha não, esquemão! Uma pegada mais anos 50 Board games, como vocês podem ver, muita coisa Disney Cada quarto é decorado de um jeito, não é, Rê? Tem um tema... É, os quartos tem um tema nos quadros Amiga, você tá bonita assim, o cabelo tá... Eu tá bonita, tô sempre bonita Tá, tá Ó, os quartos... os quartos tem... o que que eu ia falar? Os quartos todos tem TV, frigobar e todos eles tem banheiro E todos eles tem aquele negócio safe, qual o nome daquilo? Cofre? Cofre... como se fosse um hotel Então são como se fosse um quarto de hotel numa casa de pessoas normais Então você tem quarto pra duas pessoas e até quantas pessoas no mesmo quarto? Pra até duas pessoas ou pra até quatro pessoas E o quarto também tem tranca com um códigozinho na porta Senha, tá Pode vir criança, Rê? Pode não A partir de 15 anos É uma casa de adultos para adultos infantis Dá pra vir, tá bom Tá bom, é, ali ó A casa é só pra adultos Adultos Ó, subi agora a escada, vim pro segundo andar Só pra vocês terem ideia, olha o espação que tem aqui Galera pode jogar jogos aqui, ó Eu vou mostrar, calma Essa é a parte Disney Porque pra quem não sabe, Renata também Mil e uma utilidades Ela também trabalha na Disney Então ela tem várias coisas exclusivas aqui Tem cadeiras de massagem Um sofá lindo Lavanderia Momento puxou Momento puxou E vou mostrar alguns quartos pra vocês, vambora Ó, esse quarto aqui são duas camas de solteiro E é do Curtindo a Vida Adoidado Então cada um dele tem um tema diferente Mas é a mesma organização Então vocês vão ter sempre, ó Frigobar Sempre uma... Aqui é o quê? Café? Isso aqui é pra esquentar a água Pra você poder fazer o café instantâneo ou chá Ah, tá Tá Lembrando que tem 38 cafeteiras diferentes na cozinha Se eles quiserem Tem sempre um armáriozinho, TV E banheiro E um closet, caso vocês queiram guardar a mala Ou simplesmente colocar as roupas ali E tudo mais Sempre essa mesma configuração A Rê vai mostrar outros pra gente? Tá Bora Ó, esse aqui já são duas camas de casal Mas vocês podem ver que é a mesma decoração Tá vendo? Só muda o tema Star Wars A Princesa Leia ali, ó Aquela ali eu conheço Darth Vader também conheço Mesma coisa, tá vendo? Armário TV Frigobar Closet E banheiro Muito bom Muito bom Ó, esse daqui é uma cama de casal Uh, Fran de Mercury Nossa, o Hélio Adora Adora Tá vendo? E eles são bem grandes, ó Tem um espaço de circulação bem bom Também Mesma coisa Armário Frigobar TV E dá uma olhada no banheiro Que bonito Olha que lindo Tudo branquinho Novinho Gente, essa casa acabou de ser construída Então Se bobear Vocês vão ser os primeiros Em cada quarto Depende de quando vocês estão assistindo esse vídeo Ó Obviamente Tudo muito bonitinho Eu quero mostrar uma coisa pra vocês Eu tava esperando pra não atrapalhar Ela tá escondizando o armário pra eu filmar Ai, eu vou fazer xixi na calça Sai, Rê Ó, tem uma piscina muito legal aqui Com direito a jacuzzi Ai, gente, sério Olha que mordomia Da onde saiu essa ideia louca De fazer uma pousada que não existia por aqui? Bom Eu e o marido A gente já viajou pra vários lugares do mundo, né? E a gente sempre ficou em albergues E depois a gente migrou um pouquinho pro Airbnb Que a gente gostava da ideia De fazer aquela troca de experiência Conhecer as pessoas Eu não gosto daquela coisa fria de hotel Que você só vai no concierge e tal Então a gente sentia falta disso aqui Tanto que a gente faz Airbnb em casa já há um tempo E agora a gente tá com essa casa Que dá pra receber um monte de gente E conhecer um monte de gente Por isso que a gente gosta disso Você tem tudo Da comodidade de um hotel Então você tem um quarto com banheiro privativo Com tudo que você queria ter num quarto de hotel Mas você tem a área comum Dividindo com outras pessoas Que você pode trocar experiências Pegar dicas do que fazer Dar dicas do que você achou legal Pegar uma noite que você quer descansar E jogar joguinhos Beber com os amigos E fazer novos amigos Então essa sempre foi a parte mais importante Pra mim e pro Gil Pra gente ir pra esse tipo de hospedagem E é o que a gente mais coloca aqui Tentando fazer as pessoas se conhecerem Se você reparar Todos os quartos tem TV Mas não tem na sala Porque eu quero que aqui As pessoas se comuniquem Sentem juntas E troquem experiências Então essa é a ideia principal Não vira bagunça isso não? Uma cozinha pra todo mundo Desde quando bagunça é ruim Uma cozinha pra todo mundo Quantas cafeteiras tem? Tem seis cafeteiras Eu me lembro, Aline Uma vez a gente ficou num albergue No Canadá E tinha A cozinha mais linda de albergue Que eu já fui Eram vários negócios E era muito comum As pessoas fazerem comida E botarem assim pra gente conhecer Então a gente conheceu comida De vários lugares do mundo Lá podia cozinhar Aqui não pode Mas não tem Disfarça esse detalhe É muito legal Trocar experiências Saber Trocar culturas Porque aqui vai ter pessoas Do Brasil E de outras culturas Então você pode conhecer Coisas novas Então se você tá um pouco mais aberto A conhecer coisas novas É muito bacana Na minha opinião E com relação a segurança As portas todas têm senha Todos eles têm cofiro E tudo direitinho Como é que funciona? Todos os quartos têm cofiro Todos os quartos são com senha A casa também é com senha E eu sei que pra brasileira É muito esquisito Ficar numa casa Que tem um monte de vidro Mas aqui é extremamente seguro A gente tá num condomínio fechado Também Então dá pra se sentir seguro E dormir tranquilo Comércio perto O que que tem? A gente tem o Walmart A gente tem Target A gente tem praticamente tudo Tem dois restaurantes Tem restaurantes Tem três restaurantes brasileiros Aqui perto Tem o Retro Station Melhor pizza da Flórida Tem um shopping Com Nike Clearance Tommy Clearance Tem shoppings É perto da Disney Dollar Tree Dollar Tree Tem duas Dollar Tree Aqui perto Tá perto de bastante coisa Show E tem alguma coisa Que a galera tá pedindo Que você acha Que não dá pra atender Com uma casa tão grande ainda? Olha Principalmente as pessoas Que vêm em grupos grandes Que querem mais do que dois quartos Quando vai a um quarto Com certeza aqui Vai ser mais barato Que ficar numa casa Tá? Dois quartos Vai Dependendo da época do ano Vai ficar tete a tete Mais do que isso Vale muito mais a pena Alugar uma casa inteira Quer dizer Pode alugar aqui Que eu vou gostar galera Mas financeiramente Vai valer mais a pena Alugar uma casa inteira Eu acho O que que você acha então Da gente mostrar pra eles Uma opção com dois quartos Bem baratinho? Eu acho que vai ser muito da hora Bora Ah moleque Chegamos no condomínio Eu já vou começar mostrando a academia pra vocês O clubhouse onde tem academia Piscina Tem um monte de coisa legal E logo depois vou levar vocês pra um apartamento de três quartos Por quê? Porque os apartamentos de dois estavam ocupados Pois é Mas o de três é no mesmo condomínio Mesmo esqueminha Só que com um quarto a mais Então vocês já vão ter uma ideia E os valores são incríveis Eles partem de 89 dólares O dois quartos em baixa temporada E o de três quartos 106 dólares em baixa temporada Então pra vocês que tem grupos menores É uma boa opção Achei o centro do condomínio Aonde tem piscina Tem quadra de vôlei Mentira Adoro vôlei Quem é igual de vôlei? Comenta assim ó Dedinho pra cima Olha que piscinão gigante Caramba Ah quadra é pra lá Tem o clubhouse Aqui que os hóspedes se registram Cafézinho ali Micro-ondas Bebedouro Banheiros Aqui tem uns folders de desconto Propaganda de algumas atrações Olá Academia Ó tem academia Acima de 17 anos Ó e tem uma sala de jogos Pingue-pongue Totó Careia do Aline Pingue-pongue sinuca Parei rapidinho pra gente poder mostrar essa parte da piscina aqui do condomínio Ó Ele é bem bonitinho A Renata tá ali só no ar-condicionado no carro E eu com a cara do sol Mostrando toda a piscina E essa parte É legal né Imagina se eu esperar aqui assim Bem de frente Que massa Ah e ali ó O portãozinho Que você pode ir a pé pro Walmart se você quiser Ó Você já sai no estacionamento Ó que beleza Maravilha É mesmo que o povo não vai sair daqui Ainda bem que na minha casa não dá pra ir É do lado O condomínio é o lado do Walmart Mas não dá pra ir a peça Não o marido não ia sair do Walmart E a passagem de madrugada é tudo comprando coisa esquisita Começa ó Que tem senhazinha na porta E a gente vai subir Aqui a gente tem a vista ali de fora Super bonitinho Aqui se eu não me engano é a varanda Vamos ver Vamos ver Nossa grande Olha Bonito né Sofá grande TV aqui ó Tá ali ó Dona Renata Hoje ela veio mostrar apartamento comigo gente Oi você sabe por quê? Hã Porque Gente Quando não cabe na minha casa Tem casa inteira pra você alugar Olha só Eu sou legal Eu divulgo os outros negócios também É E sabe o que é muito legal daqui? Hã Ó É do lado do Walmart também Eu falei Daqui dá pra ir andando Tem uma portinha pro Walmart É Eu quero saber se você vai me comprar sorvete Que porra Te falar que eu tô morrendo de vontade nesse calor também Expliquei pra eles que os apartamentos de dois quartos estão todos alugados É Então o que a gente vai mostrar é esse que é mais ou menos a mesma coisa Mas dois quartos dá pra ficar comigo hein Só avisando assim Sem querer falar nada Hashtag pronto falei Tá Mas tem casas de dois quartos Três quartos Quatro 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 Cinco Dez Quinze quartos até Ali Dá pra fazer ó Nem vou falar não Ela não falou Mas eu pensei também Vou começar a mostrar os quartos pra vocês Tendo em mente que os apartamentos de dois quartos são a mesma planta digamos assim Tá Eles são parecidos Decoração parecida Uma decoração bem mais simples Porém Eu sei que muito brasileiro tá em busca de preço Então se você tá em busca de preço Esse aqui é um apartamento de três quartos Porém tem de dois também Vocês tem que verificar com a casa na Disney Se a época que vocês estão vindo Ele tá Available Disponível Isso Ai eu falo muito inglês Ó Ele também tem varanda De frente Ali pra Pra aquela varanda Que eu já mostrei pra vocês Na falta de vocabulário Ele é suíte Então ó Tem um banheirinho aqui Banheirinho não Banheirão Bem amplo Bem grande É box Ó tá vendo Tudo bonitinho Tem um closet bem grande ali também Bem grande esse banheiro Eu gostei Ó Cozinha Aberta pra sala Então se alguém tá aqui Fazendo comida Ou enfim Mexendo no microondas E tudo mais Consegue ficar com a galera Que tá fazendo bagunça ali na sala Ninguém fica isolado Ninguém tá fazendo bagunça não Então você tem ó Tudo bonitinho aqui Se você quiser usar Eles já trazem pra você Uma amostra De detergente Esponja Caso vocês queiram utilizar Tem lava louça Porque ninguém é obrigado A ficar lavando louça Nas férias Fogão Liquidificador Tem todas as coisas Que vocês podem precisar De cozinha Aqui ó Tá? Cafeteira Vigiladeira Tudo bonitinho Aqui Prato Copo Microondas Tudo direitinho Pra cá É o segundo quarto Ó Também tem um espaço legal Tem um armáriozão aqui ó No meio do corredor Só de roupa de cama Roupa de banho Sobressalente Caso vocês precisem E temos o terceiro quarto Ó O tema é praia aqui ó Duas camas de solteiro Tem um closet aqui também Todos os quartos tem closet Pra vocês guardarem mala Guardarem as roupas Se vocês quiserem tirar das malas Aqui no meio do corredor ó Tem máquina de lavar e secar Se vocês ficarem em um período Muito grande E precisarem lavar roupa E tem um banheiro Que é comum Pra esses dois quartos Que não são suíte Bem aqui no meio do corredor Também ó Ah Eles esconderam o jogo Rapaz É box também Ah Tô escondendo o jogo Tô só de olho Casa na Disney E ó Só pra vocês terem ideia Aqui a lavanderia Aqui é o banheiro Aqui é a escada Que vai dar na garagem E aqui a gente volta pra casa ó Cozinha Sala Sala de jantar Tudo bonitinho Tudo arrumadinho E Renata como sempre Se aproveitando Dos meus vídeos E esses stories Porque ela é preguiçosa Então ó gente Ai Se vocês quiserem Ficar com a minha amiga Que vocês tanto amam E lá E como ela é maravilhosa E ela é muito engraçada Fica na casa dela Tá aqui ó Recriando Disney Mas se for uma galera maior Ou você quiser ficar numa casa E tudo mais Só pra vocês A casa na Disney Tem muitas opções De várias quantidades De quartos possíveis De 2 até 38 Vocês podem procurar E vir com uma excursão Fechar um avião Que tem casa Então sério Tem pra todos os Eu nunca sei falar essa palavra Bolsos 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 É Tem pra todo mundo aí Que tem dinheiro Ou que não tem dinheiro Vai atender todo mundo Casa pequenininha Casa grande Casa com família grande É isso aí Quarta na casa de alguém Enfim As casas são sempre muito legais Essa daqui É uma decoração Um pouco mais simples Mas a localização É tipo Incrível Vocês vão amar Você tem que botar Cisnei Magal Nesse vídeo Cisnei Magal Cisnei Magal Cisnei Magal Cisnei Magal Combina Olha a casa E pensa em Sandra Rosa Madalena Gente Só amor Não Eu gostei Jogar Fica em que cima Coladinho no Walmart Tinha um monte De comércio legal Mais pertinho da Disney Pra quem quer ficar pertinho Da Disney também Então ó Eles são muito legais E falando que veio Pelo Malucas e Piradas Vocês ganham Uma cesta de cinema Muito legal Cheio de coisa Muito gostosa Daquelas que a gente Viu mostrando pra vocês Em vídeo Sabe E nas nossas fotos Nas redes sociais Que por sinal Se vocês não seguem Segue aqui ó Instagram Malucas e Piradas Facebook Malucas e Piradas E o nosso grupo novo Do Facebook Procura lá Facebook Malucas e Piradas Grupo Muita notícia Que a gente só posta lá Que a galera que não tá lá Nem fica sabendo Então é isso gente Se vocês gostaram Deixa sugestões aqui embaixo Por favor nos comentários Curte aí pra ajudar na divulgação Até o próximo vídeo Beijo Essa casa com galo Eu não gostei muito E aí E aí E aí E aí